Oi gente, então a playlist, né gente, playlist aqui que eu preparei hoje pra vocês Da... do Zé Felipe, né gente, são várias músicas de sucesso, só que eu separei algumas só, né Tem a Galega Minha Galega, minha Galega Volta pro Colin que te deseja, vai revoada no colchão, né Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, dom, dom Toma, toma, vá pro vapo, né Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado E toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma a revoada, toma, 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 vá pro vapo Se liga depois Daí tem seta danada, né O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Tranquilita, né Também Roça em mim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota aí de bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando gostosinho Daí também tem bandido Bandido Tava na putaria Disse que tava dormindo Vai mentindo Mas eu finjo que acredito Eu tenho foto Ah, ah, eu tenho vídeo Né, malvada Ela só quer Só cada um Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá E pá nessa malvada E só nem tem ninguém Só tem eu Amor meu Que vacilão Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Em vez de você Fica pensando nele Daí Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente E boto de ladinho Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente E boto de ladinho E é isso, gente As músicas do Zé Felipe E é isso, gente